Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do sexto ano, estamos de volta e hoje a nossa aula é de número 159. Olha como o tempo está passando, né? Mais um pouquinho e terminamos o ano. Vamos entregar as tarefinhas para os professores, não podemos deixar de responder as questões lá no Classroom, né? Garantir a nossa presença, entregar as tarefinhas tudinho e aí ganhar sua nota e passar de ano e passar de ano, né? Sabendo bastante coisa para o ano que vem. Vamos lá? Muito bem. Pessoal, hoje nós vamos, o objetivo da aula de hoje é compreender o uso e a função das vírgulas. Ai, professora, eu nem uso vírgula, né? Não sei nem se é importante, que nem precisa. O conteúdo, portanto, é vírgula. Vamos dar uma olhadinha se a vírgula é importante ou não? Se é importante aprendermos e usarmos, porque não adianta aprender lá, fazer prova, fechar o caderninho e pronto. Ai, professora, mas no WhatsApp eu nem coloco. WhatsApp não é a nossa referência, né? Da língua portuguesa, a referência é a norma padrão. Nós podemos usar diferentes linguagens em diferentes situações comunicativas, tudo bem, mas nós temos que saber, tá? Nós não podemos usar porque não usar porque nós não sabemos. Nós temos que ter a opção de não fazer, como é o caso, às vezes, no WhatsApp, né? Muito bem. Professora, tá, tudo bem, mas é necessário usar a vírgula? Vamos dar uma olhadinha? Não espere aqui. Qual é o que dá para entender? Tem alguém dizendo que não é para esperar neste lugar. Olha a outra situação. Não. Espere aqui. Você viu como mudou tudo? Aqui a pessoa diz, não espere aqui. Vamos imaginar que seja uma esquina com escuro. Alguém diz para você, não espere aqui. Aí a outra situação. A pessoa diz, ah, eu vou lá no outro ponto de ônibus. Você diz, não. Espere aqui. Olha a diferença. Nessa situação. Aceito. Obrigada. Você oferece uma coisa para você e você diz, aceito. Obrigada. Aqui, aceito. Obrigada. Vamos dizer que a professora Glaucia dá uma ordem para você. Você tem que fazer a tarefa agora e entregar para a professora Glaucia. E você diz, aceito. Aceito. Obrigada essa tarefa. Percebe? Aqui é um agradecimento. Aqui expressa uma... Não está gostando dessa situação. Isso só ele resolve. Olha a outra situação. Isso só ele resolve. A professora não é a mesma coisa? Claro que não. Olha a semântica dessa frase. Isso só, está dizendo, é uma bobagem. Isso é pouca coisa. Ele resolve. Não precisa chamar o técnico. Não precisa chamar a pessoa que estudou para resolver aquilo. Isso é simples. Aqui não. Isso só ele resolve. Ou seja, esse problema aqui é simples. Esse problema aqui tem que ser chamado um técnico. Tem que ser chamado alguém formado na área. Alguém que compreende para resolver. Percebe? Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Professora, mas eu, para mim, é a mesma coisa. Claro que não. Claro que não. Aqui alguém está dizendo, esse, essa pessoa aqui, senhor juiz, essa pessoa é corrupta. Aqui não. Esse juiz é corrupto. Está dizendo que o juiz é corrupto. Então, vejam, há uma diferença muito grande na compreensão do texto, na mensagem comunicativa, por causa do uso da vírgula. Olha isso aqui. Vamos perder. Nada foi resolvido. Aqui. Vamos perder nada. Foi resolvido. Olha a diferença. Aqui. Nada foi resolvido. Vamos perder tudo. Aqui. Não vamos perder mais nada porque foi resolvido a situação. Tudo isso mudou por causa do uso da vírgula. Agora, a minha pergunta para você. A vírgula é importante? Boa, né? É comum encontrarmos frases em que o sujeito está separado do predicado por uma vírgula. Pois foi considerada uma pausa entre os termos da oração, sujeito e predicado. Olha essa conjunção adversativa aqui. No entanto, isso é um equívoco. Colocar uma vírgula para separar o sujeito do predicado é errado. Não pode ser feito. Vamos ver como é que é isso, professora? Olha aqui. O artesanato matogrossense reflete o modo de vida do artesão. Agora veja com a aplicação da vírgula. O artesanato matogrossense reflete o modo de vida do artesão. Essa construção aqui está errada. Nós não separamos sujeito do predicado por meio da vírgula. Está certo, pessoal? Professora, mas eu não entendo muito bem o que é sujeito, o que é predicado. Você entendeu a importância de você prestar atenção quando a professora estiver explicando? Então, a explicação do professor lá na sua sala de aula é fundamental para você compreender. Porque a hora que a professora explica, o professor explica e alguma coisa você não compreende, você fala assim, professora, professora, o que é aquilo ali que eu não entendi? De onde surgiu isso? E o professor explica. Certo? Então, presta atenção. Ai, mas esse assunto é muito difícil, eu não consigo prestar atenção. Presta atenção que você vai aprender. Tá bom? Que outras situações podemos empregar a vírgula, professora? Há várias situações, gente. Há várias. Hoje, nós vamos aprender três empregos da vírgula. Bora lá? Vamos lá? Para isolar substantivo próprio relacionado com determinado lugar, seguido de uma data, como em cabeçalhos, por exemplo. Nossa, professora, que difícil isso tudo. Não, não é difícil isso entender. Isolar, deixar separadinho aqui. Isolar. Substantivo próprio. Curitiba é um substantivo. É um substantivo próprio, né? Nome de uma cidade. Isolar, substantivo próprio relacionado a um lugar. Isolar, tem algum segredo aqui? Nenhum. Seguido de uma data, 20 de novembro, como em cabeçalhos, por exemplo. A professora colocou 20 de novembro aqui, né? Porque nós falamos na aula passada sobre a consciência negra. E aí a professora colocou 20 de novembro aí, né? Para que a gente pare, para que a gente pense e para que a gente haja como professora. Não, em hipótese alguma, aceitar comentários racistas perto da gente. Então, consciência negra é para que mostrar toda a gama de contribuição da população negra, afro-brasileira, africana, para o Brasil. E não aceitarmos, em hipótese alguma, comentário. Ah, professora, mas é só uma brincadeira. Brincadeira ofende alguém? Brincadeira diminui alguém? Se diminui, não é brincadeira. Se ofende, não é brincadeira. Se maltrata, não é brincadeira. Tá bom? Outra situação, professora. Bom, uma a gente viu. Isolar um substantivo próprio relacionado a um lugar. Então, quando você for fazer uma carta, você vai colocar o nome da cidade, do lugar que você mora, da sua localidade, você coloca lá, barra bonita, vírgula, 20 de novembro de 2020. Francisco Beltrão, vírgula, tal data. Campina Grande do Sul, tal data. Campina da Lagoa, vírgula, data. Agora é uma outra situação. Enumerar termos com a mesma função de uma frase. Enumerar. Como que é assim, professora? Uma fantasia, um adereço, uma máscara e pronto. Olha só. Fantasia, adereço, máscara são aqui substantivos. Eles têm a mesma função aqui dentro da frase. Portanto, quando nós vamos... Tem palavras com a mesma função, nós vamos colocar entre vírgulas. Exemplo. A produção é fácil. Basta pegar emprestada a roupa da namorada, da irmã, da amiga. Veja, tanto faz de uma como de outra. As três aqui têm a mesma função dentro da frase. Número três, um outro exemplo. Professores, funcionários da escola, alunos, pais e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho. Percebeu? A mesma função, professores, funcionários da escola, alunos, pais, voluntários, têm todas a mesma função dentro da oração. Portanto, é uma enumeração com a mesma função dentro da oração. Mais uma situação. Separar orações coordenadas que não estejam ligadas por nenhum conectivo em períodos compostos. Exemplo. Quero voltar à aula passada. Lembra que a professora Glaucia pediu que vocês fossem pesquisar quem é que disse vim, vi e venci? Achou? Então pesquisa. É um desafio. Vim, vi e venci. Vim é uma oração. Vim é outra oração. Venci é outra oração. Veja que nós não temos nenhuma outra letrinha aí para o meio. Significa que vim é uma oração, vi e vi é outra oração, venci é outra e elas estão ligadas por vírgula. Essa é uma função da vírgula. Ligar, separar. Separar as orações coordenadas que não estejam ligadas por conectivos. Olha aqui. É uma oportunidade para fazer coisas que normalmente não faríamos. Que coisas? Dançar na rua. Virar super-heróis. Falar com desconhecidos. Carregar na maquiagem. Inventar uma performance. Olha só, várias orações aqui. Cada uma tem verbo, portanto é uma oração. Isso aqui é um período composto por coordenação e que não estão ligados por conectivos. Portanto, essa é uma das funções da vírgula. Legal, né? Fácil também, não é difícil, não. Exemplo. Ao iniciar a reunião, todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a um consenso muito antes do esperado. Quero chamar a atenção de vocês para esse E. Este período aqui é composto por coordenação e neste caso aqui nós temos a conjunção. Mas aqui em cima, não. Aqui em cima nós temos a vírgula separando as orações. Ok? Vamos ler um trecho de uma notícia. Bumba, meu boi, concorrerá ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Vamos lá. Isso aqui foi publicado dia 5 de abril de 2018. Considerado o patrimônio cultural do Brasil, desde 2011, o Bumba, meu boi, expressão emblemática do Maranhão, está mais próximo de ganhar uma nova distinção, o status de patrimônio cultural e material da humanidade. Hoje, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entregou ao Ministério das Relações Exteriores a candidatura do Bumba, meu boi, para concorrer ao novo título, que é conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Atividade 1 para você. Leia mais um trecho da notícia. Fazem parte do Bumba, meu boi, a brincadeira, a música, a dança e as artes cênica e plástica. Reescreva o trecho acima, pontuando-o adequadamente e justifique o uso. Um tempinho para você e eu já retorno. Leia mais um trecho da notícia. Leia mais um trecho da notícia. Leia mais um trecho da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A versão final do dossiê, que será enviado a Paris, acabou sendo composta por dois vídeos. Um que aborda o que é o Bumba Meu Boi e outro só de depoimentos. Também foi desenvolvida uma pesquisa que detalha os elementos e reconta a história dessa arte desde os primórdios. Cultura popular, continuação da notícia. Somente no Baranhão, o Bumba Meu Boi é difundido por mais de 400 grupos em 79 municípios. No estado que, segundo Kátia, respira e é totalmente contaminado diante das primeiras notas dos instrumentos, a manifestação é dividida em cinco estilos principais, conhecidos como sotaques. Matraca, orquestra, zabumba, baixada e costa de mão. Lembrando, pessoal, que totalmente contaminado está entre aspas, porque não é uma contaminação ruim, tipo essa aí do vírus, do coronavírus. Não. É contaminação da energia, da alegria, que é o primeiro batuque dos instrumentos que as pessoas todas querem dançar e querem fazer a festa. Continuando, você poderia fazer milhões de recortes no boi. O boi de orquestra não tem nada a ver com o de matraca, que não tem nada a ver com o de costa de mão. É uma diversidade tão grande, não só de coreografias, de musicalidade e religiosidade. Atividade dois para você. Leia a continuação do trecho. É uma diversidade tão grande, não só de coreografias, de musicalidade e de religiosidade. Tem os bois do encantados, tem o boi ligado aos que tenha ligado à religião católica e aos festejos de Minas Gerais. O boi é batizado, depois morre e ressuscita. O ano inteiro, esse ciclo do boi, que é a própria vida da gente, completou. Transcreva o trecho em negrito, pontuando-o corretamente e justifique o uso da pontuação. Eu já volto. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois de terreiros, depois de católica. E aí, o boi é batizado, vírgula, depois morre, vírgula, ressuscita. Separa orações coordenadas que não estão ligadas por conectivos, ok? Atividade 3 para você. Bumba meu boi concorrerá ao título de patrimônio cultural da humanidade. Observe o trecho acima. A vírgula está sendo usada adequadamente? Expliquei. Um tempinho para você e eu já volto. E aí, o boi é batizado. 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 Respondido? Vamos lá, então, pessoal. Completa com um azinho aqui, tá? Está faltando um azinho, mas o slide que a professora vai mandar para vocês vai estar correto lá, tá bom? Bom, a vírgula, nesse caso, não está adequada, pois está separando o sujeito do predicado. Bumba meu boi concorrerá ao título de patrimônio cultural da humanidade. Por que que está errado? Por que que está errado? De quem que nós estamos falando, professora? Nós estamos falando do bumba meu boi. Portanto, o bumba meu boi é o sujeito, o resto é o predicado. Nesse caso, a vírgula não está sendo usada adequadamente. Ok, pessoal? Pessoal, a nossa aula está terminando por aqui. Nós vimos três casos de aplicação da vírgula. E vimos que entre o sujeito e o predicado, não colocamos a vírgula. Espero que vocês tenham compreendido a importância da pontuação correta na língua portuguesa. Ficamos por aqui. Um beijo da profe. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto